Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de design responsivo. Eu sou o Bobrinho e nessa aula nós vamos aprender como utilizar fontes do Google Fonts. Ou seja, para deixar nossos textos mais bem diferenciados em nossos projetos. Nós temos fontes padrões, nem tanto pode ser que a gente queira usar fontes diferentes. E existem milhares de fontes que a gente pode utilizar do Google Fonts. Tá bom? Então eu vou aqui abrir uma nova aba. E aqui no Google eu vou digitar Google Fonts. Você vai entrar então no primeiro link aí, Google Fonts. E dar a navegada aí pelo site, você vai perceber que existem aí algumas configurações que você pode realizar nas fontes. E que existem milhares de fontes. Bastante fontes mesmo que você pode utilizar aí. E a fonte que nós vamos utilizar, eu vou digitar aqui na busca, tá? Chama Anton. E essa fonte aqui gordinha aqui no meio. Bom, você pode também digitar o texto que você quer, para que você possa visualizar. Por exemplo, aqui eu vou digitar... E ao digitar alguma coisa, você pode clicar aqui em aplicar ao fonte, né? Aplicar em todas as fontes. Que ele aplica nas outras e você já vê aí a personalização de como vai ficar a fonte aí. Existe aí, você aumentar o tamanho, diminuir. Mostra aí a porcentagem de bold, de negrito deles. Algumas fontes tem configurações a mais e outras a menos. E a aplicação dessas fontes é bem simples. E você pode também ver mais características da fonte, mais informações da fonte. Basta você clicar aqui embaixo, hein? Veja. Ele te traz aí descrição de quem inventou a fonte, os caracteres. Enfim, te traz aí várias informações da fonte que você está visualizando, tá bom? No caso você queira saber mais sobre a fonte. Voltando aqui. E a maneira mais simples também de adicionar aí a fonte, escolher a fonte. Basta você clicar aí e tem um sinalzinho de mais. Todas elas tem um sinalzinho de mais. Você clica aqui nesse sinalzinho de mais. Ele adiciona a fonte para você. Você pode adicionar mais de um tipo de fonte, tá? Você clica aqui embaixo. E ele te dá instruções para a instalação aí da fonte. Veja que é bastante simples. Não tem muito segredo. Aqui ele mostra o link, tá? Então você seleciona esse link. Ctrl C. Vai lá no projeto. Coloca aí. Tem que estar aí dentro da tag vid, tá bem? Coloca aí. Ctrl V aqui. Então colocamos aí o link para a fonte. Então Ctrl S para salvar. Voltamos lá. E ele te mostra aqui a utilização dela. Então para chamar ela basta utilizar o fonte family. A gente usa aí para selecionar aí o tipo de fonte. Ctrl C. Volta aqui no nosso projeto. Você vai lá no estilos. Deixa eu descer aqui a barra de rolagem. Vou procurar aqui o nosso reset. Ele ficou um pouco ali abaixo. Deixa eu diminuir a nossa janela aqui. E vou ali no nosso projeto. Para a gente visualizar aqui. Caso você queira definir uma fonte dessas, né? Lembrando que tem que ter internet, tá bem? Se você não tiver internet, a visualização não vai ser possível da fonte, tá bem? Por exemplo, nós definimos aqui a fonte padrão Arial. Mas se você quiser outra, vou botar aqui um Ctrl V. Dou aqui um Ctrl S. E ele muda ali todas as minhas fontes. Tem todas as fontes. Então o site agora terá essa fonte que a gente escolheu, tá bem? Vou dar aqui um Ctrl Z para voltar ao normal. E você pode ir selecionar uma tag ou tags específicas que você quer aplicar a fonte. Por exemplo, aqui abaixo de nossa seleção. Vou dar aqui dois entras aqui para ficar melhor. Por exemplo, aqui eu vou selecionar a tag H1. Poderia ser só H1, tá bem? Mas eu quero H1, H2 e H3. Apesar de nós não termos ainda outros subtítulos, a gente ainda vai ter. Então eu vou colocar já conforme eu vou utilizar. Bom, vou colocar primeiramente aqui já um tamanho grande. Fonte size para diferenciar dos outros tamanhos. 2.5 em. E abaixo, vamos Ctrl V para colar aí a nossa fonte. Vou dar aqui um Ctrl S. Perceba que ele aplica ali o texto. E cada tipo de fonte possui uma característica diferente. Esta, por exemplo, é bem juntinha ali uma letra. Uma da outra. Então você pode, caso você queira, você pode usar aí o letter. Espacinho para dar espaço entre uma letra e outra. Vou colocar aqui 10 piques somente para você visualizar de forma bem explícita. O que esta característica faz. Então ele distancia ali uma letra da outra. Tá bem? Eu vou deixar aqui 2. Que eu achei legal com 2, tá bom? Também vou colocar aqui um texto. Transform. Estão só características que eu estou utilizando. A ideia aqui é só mostrar como a gente pegar a fonte. E utilizar em nosso projeto. Que é o que a gente fez aqui. Mas eu já vou deixar as características prontas para a gente. Então eu vou colocar aí o nosso texto em maiúsculo. E vou dar um espaçamento. De 10 píxel. Ctrl S para salvar. E aplicou ali as características conforme o combinado aqui. Outra coisa que você pode também fazer. Caso você queira, você pode selecionar mais de uma fonte. Caso você tenha aí, queira por exemplo, parágrafo com fonte diferente. Botão de busca. Então a forma de aplicar é a mesma. Vamos fazer mais um teste aqui. Voltando aqui. No Google Fontes. Vou minimizar aqui. E vou escolher uma fonte qualquer. Somente para exemplo, tá? Vou escolher essa... Alguma fonte da raiz lá. Inicial do site. Vou apagar aqui. Perceba que a quantidade de fontes é muito grande. Então dá para você criar aí projetos incríveis. Escolhendo fontes diferenciadas. Para o seu projeto. Tá bem? Somente um exemplo, tá? Eu vou escolher essa fonte aqui, ó. Aquela... A visualização dela é bem diferenciada. Bem explícita. Tá? E vou clicar aqui no sinalzinho de mais. Perceba que aqui abaixo ele colocou duas fontes selecionadas. Então quando você clica ali. Ele te mostra ali como utilizá-las. Por exemplo, é um link só, tá? Você pode colocar mais de um link. Isso aqui é claro que você... Claro. Se você desejar, é mais de uma fonte. Então o que você faz? Você vem aqui. Então CTRL C. Volta aqui no seu arquivo. KTML. E aqui você... Substitui. CTRL V aqui. Então perceba que agora eu tenho a fonte Atom. Ele divide ali, tá? E coloca outra fonte. Se tivesse mais fonte, você faria a mesma coisa, tá bem? Você separa e coloca o nome da fonte. Se tiver espaço, coloca o sinalzinho de mais. Então eu vou dar um CTRL S para salvar. E voltando aqui. Perceba que a utilização é igual, né? Fonte Femme só muda o tipo aqui. Da fonte. O CTRL C para copiar. Volta aqui no nosso estilo. Vou deixar aqui já no nosso projeto. Por exemplo. Digamos que eu queira agora utilizar a tag P. Então eu dou aqui um CTRL V. E um CTRL S. E ele aplica lá a fonte para a gente. Por isso não é uma fonte bem legal. Para usar em alguns projetos bacanas. Então é desta forma, tá? Você pode adicionar quantas fontes você quiser em seu projeto. Eu vou apagar aqui, tá? E já vou deixar a configuração do meu parágrafo pronta. Os meus textos de parágrafo vão ficar centralizados à esquerda. Tá bem? E vai ter um margem. Bottom de 15 pixels. Ctrl S para salvar. E ele fica ali com a característica que eu defini. Ok? Voltando aqui no nosso HTML. Vou dar aqui no CTRL Z para voltar. Ele volta ali o padrão. Está desta forma aí que você aplica aí. Fonte ou fontes em seus projetos. De uma maneira bem simples e fácil. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. E aí E aí E aí